Música 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 Essa ideia desse disco, do Acordeon é justamente mostrar a riqueza que tem que tem um instrumento através do cara que tem também um instrumento Música 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 Tá aí meu pai, Páscoa, tô falando pra ele, meu pai agora. O senhor encheu o saco mesmo do cara, que o cara trouxe oito baixo pra cá, né velho? Meu paizinho sem vergonha, né? Mas o senhor vai ver, eu sei que o senhor já sabe muito bem o que é que esse desgraçado faz noito baixo. E todo mundo que escutar esse CD e DVD, por favor, não escute sentado. Pelo contrário, escute sentado, pé de cara, não sei se depois pode levar um tombo com um sonho tão bonito que vai ter daquele monte de sanfona tocando. A CIDADE NO BRASIL E eu também te dou parabéns, que puxa a vida da vida, é uma emoção também de estar aqui no meu 77 falando com um camarada aí que vai virar o mundo pela cabeça. Ainda não, a gente vai virar o mundo pela cabeça. Amém.